As novidades da linha 2020 do Honda HR-V, numa versão aí um pouco mais intermediária. Bom, então a linha 2020 passou aí por algumas mudanças visuais, né, e agregar novos itens de série também. Então aqui nessa versão EX, você tem o farol com DRL aqui nessa região, né, o detalhe cromado, com canhão de projetor e farol alto, sendo os dois amarelo, com esse detalhe cromado aqui, ó, que segue na parte dianteira aqui, né, do próprio Honda HR-V, dando esse visual aí, né, característico da linha visual global, né, a linha de design da própria Honda, com seus outros modelos também. Então, você tem o símbolo da Honda aqui bem grande, com esse detalhe aqui cromado característico também. A versão conta com farol de neblina na parte inferior, e aqui, né, vocês conseguem notar aí um pouco mais do estilo desse modelo que vocês estão vendo. Ficando aqui um pouco mais em 3 quartos, né, vocês conseguem notar aí bem, né, o visual do Honda HR-V. Chegando aqui na parte lateral, as novas rodas de liga leve, que não agradou todo mundo, então você tem um detalhe aí, né, preto com o diamantado. Deixa eu pegar a medida exata aqui pra vocês, pneu 215, perfil 55, aro 17. É o freio, né, é a medida do pneu desse modelo, com freio a disco ali normal. Você tem caixa de roda aqui ligando, né, uma caixa a outra, né, e se aplique em preto aqui na parte inferior. Você tem o retrovisor pintado aqui na cor do carro com repetidor de seta, né, que é a característica dessa versão aqui que vocês estão vendo. Dando uma distanciada aqui pra vocês notarem um pouco mais da característica desse modelo, né, ele tem freio a disco na parte traseira ali. Então, aqui a maçaneta pintada na cor do carro, né, não é detalhe cromado, você tem o rack prateado aqui na parte superior. E a maçaneta traseira fica sempre aqui nessa região da coluna, né, da porta. Chegando aqui na parte traseira, a novidade fica por conta aí das lanternas no estilo fumê aqui com assinatura em LED, né, num jeito diferente, como acontecia na antiga versão Touring, na primeira versão Touring 1.8, com o nome HR-V ali na parte inferior, não há nomenclatura de versões, né, motorização nada do gênero. Estou aí mostrando esses detalhes. Lembrando que ele tem sensor de sonamento traseiro aqui com a câmera de ré posicionada um pouco acima da placa. Ficando aqui bem de traseira, né, vocês conseguem notar a saída de escapamento ali na parte inferior também do modelo. E abrindo aqui, né, região do porta-malas, que é bem amplo por sinal, né, o porta-malas do Honda HR-V com o estepe temporário aqui na parte inferior. Lembrando que ele tem uma iluminação aqui na parte interna, mas não há tomada 12 volts, né, nada do gênero. Fechando aqui. Bom, chegando aqui na parte traseira, né, a gente abre aqui. A porta aqui é acabamento toda em couro, nessa região aqui, né, do meio pra cima, com o apoio de braço aqui também revestido em couro. Vídeo elétrico automático nas quatro portas, com a parte inferior aqui em plástico duro, saída do alto-falante. Maçaneta aqui cromada. Você tem apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes com isofix, né, o que é característico desse modelo aqui da Honda. Aqui você tem essa versatilidade aqui com o banco, que é bem interessante, né, ele fica plano. Você pode ajustar aqui também, ó, né, o nível que você quer. E uma outra característica é que você pode subir o banco dessa forma, né, os dois bancos por sinal, né, deixando um ambiente bem amplo aqui na parte interna, né, dessa forma. Vou até distanciar, ó, pra vocês poderem ter uma noção aí. E puxando aqui novamente, né, você arruma o banco. Bom, eu vou sentar aqui, ó, na parte interna. Então, ó, vocês conseguem notar aí bem, né, o espaço, que é bem considerável por sinal. Há uma saída 12 volts ali na parte inferior com o porta-copos, porém não há saídas de ar, nada do gênero. Dando uma rápida passagem aqui pelo console, né, esse modelo vem com bancos revestidos em tecido. Então, aí, uma rápida passagem ali pelo console, pra vocês poderem notar um pouco do carro. Então, vamos chegar ali na parte dianteira, onde vocês vão conferir aí tudo sobre o HR-V 2020, né, essa versão EX. Então, o acabamento aqui também revestido em couro. Notem que só a Touring, se eu não me engano, tem um detalhe que imita uma costura aqui, né, que faz uma costura imitando uma emenda. Esse é todo liso, aqui também revestido em couro, com a costura mais clara. Você tem vidro elétrico automático nas quatro portas, com bloqueio do vidro traseiro, trava, ajuste do retrovisor. Notem que não há rebatimento automático. Você tem airbag aqui no banco, né, fazendo quatro airbags pra essa versão. Revestido aqui em tecido, com ajuste de altura aqui do motorista. Você tem sensorcionamento dianteiro e traseiro, com controle de tração e estabilidade. Então, vamos chegar aqui agora na parte interna, que eu vou mostrar pra vocês tudo sobre o modelo. Então, entrando aqui, vamos fechar a porta. Chave no estilo canivete. Apertando aqui. Não é partida por botão. Um detalhe é que você pode trocar a cor desse painel, ó. Você pode pôr azul, pode pôr esse roxo, um rosa, vermelho, amarelo. Ali, laranja, né, amarelo. Voltando pro branco. Então, vamos mostrar os detalhes. Ele faz esse stagging ali, né, mostrando os detalhes do painel. Então, aqui, ó, você ajusta o brilho da tela. E o computador de bordo fica posicionado aqui, ó. A nota é uma média de 12.3 km por litro. A gente rodou praticamente aqui meio tanque já. Então, aqui você aperta e tem ali o trip B. Rodômetro total. Né, autonomia do carro. Embaixo aqui, temperatura. A parte de cima mostra instantâneo. E a parte inferior, o tanque de combustível. Então, velocímetro, conta giro. Informação ali do parque, né, que é o câmbio. Então, você tem aqui o modo drive, o modo S. E as trocas são virtuais pela alavanca. A nota que apareceu ali, ó, M1. Ele simula aí sete velocidades, né. Esse modelo aqui que vocês estão vendo. Bom, então, volante revestido aqui em couro. Com ajuste aqui de atendimento de chamadas, comando por voz. Aqui a gente manuseia a central multimídia, né, volume. E aqui, piloto automático. Ele não vem com acendimento automático dos faróis, né. Acendimento aqui é simples, ajuste do neblina. Aqui é o temporizador. Não há sensor de chuva. Então, menos o retrovisor é crepuscular. É bem simples. Lâmpadas amarelas aqui, tradicionais. Lembrando que o volante tem ajuste de altura e profundidade. Revestido em couro. Confesso que agora eu não lembro se eu falei, mas reforçando pra vocês. O detalhe central do painel é soft touch com a saída aqui cromada, né, nas saídas do ar aqui também. Lembrando que aqui, ó, também é soft touch nessa parte do meio. E aqui, mais uma vez, você tem aqui o detalhe cromado na moldura. E aqui o vento, cada um deles tem uma força, né. Aqui é um pouco mais forte. O do meio é sempre mais fraco. E o outro ali também é médio. Se não me engano, é forte, fraco e médio. É mais ou menos isso que ele faz. A central multimídia conta com Apple CarPlay e Android Auto. Vem do Bluetooth aqui, você tem entrada USB, Bluetooth aqui também. Na home você tem acesso ao smartphone, que seria o Apple CarPlay e Android Auto. Não há GPS integrado pra essa versão que vocês estão vendo. E aqui uma configuração, né, a mesma tela que vocês já viram no Fit também, nas versões mais simples do Civic, é esta central multimídia aqui que vocês estão vendo, né. Ela é bem básica, mas tem aí o necessário. O ar-condicionado é digital de uma zona só, então você tem essa moldura aqui cromada. Lembrando que se você quiser aumentar toda a velocidade, é só você arrastar pra cima, né, e diminuir a mesma coisa. E aqui também, se você quiser diminuir, você arrasta tudo pra baixo. E você pode jogar aqui, ó, tudo pra cima, né, dessa forma. Então, uma curiosidade aí pra vocês. Função automática, né, desligar aqui o vento, o ar-condicionado, recirculador do ar, por exemplo. Os comandos aqui também de desembaçador. A manopla da transmissão CVT. Freio de mão eletrônico. Sistema Brake Hold, né, que é o Auto Hold. Essa região aqui, ó, é toda revestida em couro também, que ajuda, né, a você a apoiar o joelho aqui sem machucar. E ali embaixo você tem uma tomada USB pra acesso à Apple CarPlay Android Auto. E na outra região ali você tem, né, a 12V, né, que fica posicionada aqui. Então aí os detalhes, né, tem mais uma USB aqui posicionada. E notem que não há mais a entrada HDMI como tinha nos primeiros. O apoio de braço aqui é corredício, então você pode ajustar a distância. Há um porta-objetos na parte aqui interna do modelo. E aqui um porta-copos que você pode tirar, né, pôr a peça pra lavar, por exemplo. Ou você pode colocar pra esse lado, enfim, você pode ajustar do jeito que você quiser. Porta-luvas também do modelo aqui posicionado, né, e a parte superior aqui é toda em plástico duro dessa versão que vocês estão vendo. Aqui o espelho com iluminação e aqui a gente tem outro espelho também, né, com iluminação aqui. Bom, mostrado tudo isso, agora eu vou deixar os faróis aqui acesos pra mostrar ali a motorização deste modelo. Então aqui, ó, você pode abrir o tanque e aqui o capô. Então, vindo aqui, tá ventando um pouquinho, espero que não esteja atrapalhando, né, agora o microfone. Então você tem um motor aqui 1.8 flex, são até 140 cv de potência, quando abastecido com etanol, né, cerca de 17.4 kg de torque máximo. A transmissão é automática do tipo CVT, com 0 a 100 aí em 11.2 segundos. Pra um motor aí aspirado, né, tá bem ok, na minha opinião, né, lembrando que esse CVT é bem de alta, né, Então o 0 a 100 não é tão eficiente, mas em altas situações o HR-V realmente agrada bastante. Bom, dando uma distanciada, mostrando aqui pra vocês os faróis do modelo. Daqui a pouco eu deixo apenas no DRL, então projetor ali, né, na parte inferior, lâmpada amarela simples, né, sem projetor, sem nada. Então vamos distanciar aqui pra eu mostrar um pouco mais pra vocês, né, do próprio modelo, né, as lanternas ali. Então a assinatura da lanterna fica posicionada aqui, né, então notem aí o visual da lanterna do Honda HR-V. Então aí, fazendo esse visual, né, ficando aqui ó, bem de traseira, vocês conseguem ver ainda mais, né, a assinatura em LED. Vamos chegar aqui na parte interna e deixar só o DRL ligado. Então, deixando aqui o DRL, muito bem. Então notem aí a assinatura em LED do Honda HR-V pra vocês terem uma noção aí do visual do carro, né, mesmo nessa versão um pouco mais intermediária.